Olá pessoal, voltei e hoje pra falar daquela tiara de trança, quem já viu no Instagram, no Facebook, é, eu vi e comprei, está aqui ela, é, e eu queria dividir com vocês a minha experiência, eu comprei pra ir no casamento, gente, eu queria estar lá com muito cabelo na frente, queria estar com uma trança linda e maravilhosa, tá, comprei, tá, e chegou uma, mandei devolver por causa da cor, aí voltou, pedi outra, enfim, acabei voltando e fiquei com a mesma primeira que eu tinha pedido, porque nenhuma deu certo, então voltei com a primeira, eu queria dividir com vocês essa experiência, pra ver o que que vocês acham dessa trança e tiara, né, ai gente, é uma loucura, né, vou mostrar, eu comprei aqui na Madison Braves, aqui ó, nesse site, olha como é que fica a menina, linda com a tiara, olha que linda, gente, fica uma graça, né, fofa de morrer, eu fiquei louca com a menina com esse negócio, né, eu paguei 35 dólares, gente, não era barato, viu, não era, eu tinha opção de devolver e eu não devolvi, eu não, acho que eu não tinha opção de devolver isso aqui não, viu, acho que não tinha, por isso que eu não devolvi, tinha opção de trocar, primeira vez nos Estados Unidos que eu não tinha opção de devolver, então vamos lá, você divide o cabelo aqui assim, né, faz isso, põe um prendedorzinho, assim, bonitinho, tem que fazer direitinho, né, Simone, você pode fazer e faz direitinho, prende aqui assim, aí vem com a tiara, deixando um pouco de cabelo aqui atrás, ó, deixando um pouco de cabelo aqui atrás, aí prende ela, ajusta, que ela tem um ajuste, ó, faz um ajuste no seu cabelo, aí já vai arrumando aqui na frente também, e aí solta aqui, tá vendo, tudo isso você faz com essa tiara, aí dá um ajuste, gente, a menina fica magnífica com essa tiara, coisa maravilhosa, tá? E aí você faz o ajuste aqui da tiara, coloca ela no seu cabelo, tá? E essa era a cor mais aproximada do meu cabelo, porque eu pedi uma que era bem longe, meu cabelo tava bem branco na época, e eu pedia bem branco, gente, ficou muito artificial, muito artificial. Ah, tem no Amazon? Tem no Amazon, viu, gente? Mais barato no Amazon custa 18 dólares, tá? É bem mais barato no Amazon, tá? Simônica, você não comprou lá, gente, porque de verdade eu nem sabia que tinha na Amazon, eu devia ter confirmado lá se tinha primeiro. Bom, gente, o que que vocês acham? Conte-me tudo e não me esconda nada. Esta é a tiara, tá? Deixa eu virar pra cá. Esse é o efeito. Esse é o mais aproximado do meu cabelo, tá? Mesmo que eu tivesse com a raiz aqui feitinha, porque eu ainda não fiz a raiz, tá? Mesmo que o meu cabelo tivesse todo branquinho, como ele estava quando eu usei essa tiara. Ó, vamos fazer assim, ó. Vou colocar a cabeça pra trás. Se eu não prender, se eu não prender, que com grampo, alguma coisa, uma presilha, ele vai cair da cabeça, ele não fica fixo, tá? Tem que prender com alguma coisa, o que eu vou ter que descobrir na vida. Mas, de qualquer maneira, eu não vou usar, gente, eu não usei, eu não fui no casamento com isso, porque não ficou a cor, não ficou natural. Mesmo que eu prendesse aqui assim, ó, não ia ficar natural, não tinha jeito. Eu não arrumei jeito pra usar isso aqui. Então, assim, quem foi feliz com a sua compra dessa, por favor, dica pra mim aí. Coloquem nos comentários, olha, o meu deu certo, o meu ficou bonito. Porque, de verdade, gente, não quero, não gosto de falar mal de ninguém, nem de nada, mas, sim, eu gosto de ser sincera. Pra mim, não deu certo, gente. Eu achei que ficou super artificial, né? Brilha demais, apesar que o pessoal falou que podia jogar translúcido, por translúcido. Não deu certo pra mim. E eu achei que ficou artificial, preciso prender pra ele não cair, né? Não fica preso naturalmente na cabeça. E é isso, gente. Eu queria só compartilhar com vocês essa comprinha. Nesse tiário de trança. O que vocês acharam? O que vocês acharam? 35 dólares, o que vocês acharam? Era melhor ter pago 18 no Amazon. É isso aí, gente. Quis compartilhar com vocês. Fica aí um super mega beijo e inscreva-se.